Nos públicos, eu falo aqui, bem-vindo ao ano 2016, para nós todos os filhos de Guiné, para Deus ajudar, para melhorar. Mas, eu vou mandar para vocês uma música para o final do ano, que é uma música de políticos de Guiné-Bissau. E chega de hora e de basta. Música feita para Silvestre Gomes com Tino Trimo. Nós vamos falar, se partilhar tudo, é para nós filhos de Guiné, não cansar de sofrir, ok? Se Simón é na terra, não é natural. Se Turri Cabral é na terra, não é natural. Ok, desculpa, tchau. Ah, Guine-Bissau! Os filhos de espagnolos são lalalilo! Para nós morrer, esperança tem! Artesas com te cansa, que Deus já me cansa Fiquei lá que te desenvolvimento, entra no terra, salta yona Artesas com te cansa, que Deus já me cansa Fiquei lá que te desenvolvimento, entra no terra, salta yona Artesas com te cansa, que Deus já me cansa Se te desenvolvimento, entra no terra, salta eona Temos listas com te cansa, que Deus já me cansa Artesas com te 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 cansa Amém Bia de cor esquerda para direita Minha Kile Mano civil Mano civil Bia de cor esquerda para direita Minha hermos Iba King Bia de cor esquerda para direita Minha hermos Eu falo, não, e políticos, políticos é ilusão Trimofugia! Anteca o dia com quem é me sossega Com sonho e com viscansa chorado Não me se passa, não me se sossego Não me se passa, não me se sossego Com putera e cabecas de unha, de unha Sou mi seguro, vai na urna Sou mi seguro, vai pra voto Não pensava como militares que na cansa Diz de mim, e políticos, polítiqueiros Diz de mim, e políticos, saclateros Ter a cansa, poubi sofrir a cansa Ter a cansa, poubi sofrir a cansa Cada quinto citar bayou Com união, com nona pança Com harmonia, com nona, com putera Con honra, com não é que me olha Legenda Adriana Zanotto